Calou que essa música vai... Estão ouvidos te deixando mais doida Tira, tira, tem uma boneca desse jeito no meu quarto Dizem que beber vê espírito, tá? Tipo, beber é inocente, vê espírito Então, de beber eu acredito Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Mansão Mówi E hoje vocês vão reagir comigo Os tiktokers mais assustadores do Brasil Do planeta Terra, gente Então, ó, vai ficar passando aqui na telinha E vocês vão reagir comigo, bora lá? Mas antes, não esqueçam de deixar aquele like Se inscrever no canal e ativar as notificações Lembrando que tudo de terror eu não gosto, gente Nada, 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 nada Então eu tô me cagando de medo E vamos ao primeiro vídeo Solta aí, produção Você é uma criança? Ah, não, não, não Esse primeiro vídeo aí, essa música aí Deus me livre E a criança foi puxada na força do ódio Tá amarrado Vai, próximo Vai acontecer alguma merda Vai logo Eu não quero oi Não Nunca, a porta abriu sozinha, gente Tá louca e essa música vai Piii Eu vou ouvir te deixando mais doida Porque a música deixa o vídeo mais, sabe A pessoa fica agoniada Não assista sozinho, aqui, ó Não assista sozinho, alguém vem assistir comigo Não assista sozinho Ai, calma, o fone caiu Tô tão nervosa Isso é montagem O quê? O quê? Não, tira, tira Tira, tira Ó o que tem na janela Não, não Pelo amor de Deus Eu vou ter que ser obrigada a assistir isso Ainda bem que meu quarto não tem janela Não, não fica de costa, não O homem tá de costa pra bruxa Ligou a luz Ai, não, meu Deus do céu Ai, que agonia Ela foi pra outra janela Olha isso, olha a cabeça Misericórdia, tô toda arrepiada aqui Não, gente, não Eu tô com medo Eu tô com muito medo É sério, eu tô com medo É porque, tipo assim, no meu quarto tem janela Eu falei, zoando aqui que não tinha janela Mas vai que eu tô dormindo E a Thay aparece lá pra brincar comigo Não, eu odeio brincadeira de terror Odeio, odeio Eu tô assistindo esse... Vai, o próximo São quantos? Vinte e sete O quê? É uma pergunta Vocês, por casualidade, estão solas aí em sua casa? Ah, não Eu não sei se vocês estão muito solas que digamos, chicas, porque... Tem alguma coisa atrás das meninas lá Chicas Atrás de sua, há alguém? Ai, meu Deus Como que é um manequim? Chicas, é uma pessoa, é? Uma pessoa Oh, ok Eu lhe pedo mil perdões Ah, ela foi ligada Eu não sei o que é um manequim Eu não sei como um tonto Eu, na verdade, é que Com todas as coisas que me passam Veio E Le juro que Pensei que Tá se mexendo Chicas Que? Atrás de sua, Yaya Não, não Vem aqui, eu trabalho Eu não quero nada Chicas, venha, se volta Se lhe oscuro Atrás de sua, Yaya Chica, olha pra trás, Chica Tá amarrado, nunca Alguém vem assistir esses vídeos aqui comigo Eu não quero Oh, eu não quero assistir mais, não Eu quero parar de gravar Eu tô com medo, gente Calma aí, como eu tô enxergando Vai ser uma pisou numa ratoeira Ah, não Essas músicas que eles colocam É pra deixar mais perturbador o vídeo Vai, olha isso Duas crianças brincando Uma terceira ali De boa O quê? Não Não, não Volta aí, volta aí, volta aí A criança tá flutuando Volta aí Deixa eu ver direito Isso é montagem, gente Não é possível Isso não acontece na vida real, não Ou essa menina tá Olha isso, olha isso Alguém tá puxando ela pra trás Olha, puxando o pescoço dela Cara, isso é mentira Eu acho que isso é mentira Vocês acreditam que isso acontece na vida real, gente? Bota aí nos comentários Se você acha que é montagem ou é verdade Não sei, né? Do jeito que existe o bem, existe o mal Vai que tem um bicho agora atrás de você E atrás de mim Tô com medo, tô com medo Você é uma fazenda? Que isso? Não, volta, volta Editor, volta O que é isso? É um cobra? Um bicho se arrastejando Será que é um lobisomem? Que isso? Meu Deus do céu Que bicho estranho O negócio desse aparece na minha frente, minha filha Eu morro na hora Olha a música Tem como ver só o vídeo sem a música? Veja se tiver coragem Se tiver coragem Eu não tenho coragem Não tô sendo obrigada Olha isso Não, 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 não Tira, tira Tira esse aí Tira, eu não vou ver não Não, gente Eu sou obrigada a ver esse vídeo Desgraçado Tá louco Não Ele fechou a porta do mal Ai Vocês ficam rindo, é, Thay Quero ver Bota tu pra reagir aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tenho que estar recebendo muito bem pra estar fazendo esse vídeo Se você tem medo O quê? Não Olha o próximo vídeo Olha o próximo vídeo Olha só o áudio Eu não vou nem ver Olha o áudio Se você tem medo de bonecos Não assista esse vídeo Calma Calma Eu não vou assistir não Eu tenho medo, moço Eu não quero assistir não Eu tô toda arrepiada aqui Produção Me ajuda Me tira daqui Bota alguém aqui do meu lado pra reagir comigo Não assista esse vídeo assustador O quê? Ai não, não Tem uma boneca Tira, tira Tem uma boneca desse jeito no meu quarto É sério Tem uma boneca desse jeito no meu quarto É, alguém vai ter que tirar aquela boneca lá Eu tô falando sério Se você quiser eu levo a câmera Pra vocês verem lá Tem uma boneca desgramada Daquele jeito Tem que terminar esse, né Tem que terminar todos os vídeos Pai Da boneca A seta apareceu Eu fiquei com medo Mentira Não, não, não Gente Odeio boneca Por isso quando eu era criança Eu brincava de bola Tira aquela boneca lá do meu quarto Alguém, tá? Não quero mais assistir nada não Tem mais quantos? O último Ai, o último Obrigada, meu Deus O último vídeo O último, o último O bebê começa a se levantar do berço lentamente Tem que ter criança Dizem que bebê vê espírito, tá? Tipo, bebê é inocente Vê espírito Então, de bebê eu acredito Vamos ver o que vai acontecer aqui Chorando muito Sua mãe começa a dar gritos estranhos Vamos ver Esse é o que eu acho que é real Esse é real Ai, meu Deus Ai, meu Deus A imagem foi feita de uma câmera Que os pais deixam Para vigiar os bebês de noite Gente, olha como que a criança tá Eu nunca vou deixar meu filho sozinho A suspeita é de uma provável possessão fantasma Minha, sai daí Possessão Não Não, não Calma aí, volta esse final aí Pra ficar com a teça da criança Conspeita é de uma provável possessão fantasma Possessão fantasma Olha, olha isso Ai, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Porque eu não gostei Não gostei de ter participado Comenta aqui se você se assustou de algum Qual o vídeo que você achou mais assustador O que eu mais odiei foi aquela boneca desgramada Eu vou chamar todo mundo que tá aqui pra tirar a boneca Que tá lá no meu quarto, tá bom? Não esqueça de deixar o like, tá bom? E se esse vídeo bater 10 mil likes Eu vou fazer outro, tá bom? E não esqueçam de ativar o sininho Que é muito importante, tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Ei, vamos lá tirar a boneca Tá louco que essa música vai Piu Estão ouvindo te deixando mais doida Tira, tira Tem uma boneca desse jeito no meu quarto Dizem que bebê vê espírito, tá? Tipo, bebê é inocente Vê espírito Então, de bebê eu acredito Tira, tira, tira Tira, tira